Fala aí pessoal, aqui é o canal do Popverse no YouTube, aqui quem está falando é o Bruno e pessoal no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho mais sobre Playstation 5 porque temos novidades relacionadas ao console, coisas que foram confirmadas por jornalistas da indústria de games como também coisas que foram confirmadas pela própria Sony relacionadas ao console envolvendo a data de lançamento deles, tá? Então se você não quer saber nada sobre isso, se você quer ser surpreendido nos eventos da vida que vão ser anunciados as datas de lançamento nem vê esse vídeo, mas se você quer ver esse vídeo, deixa o like, não esquece de clicar aí para se inscrever no canal e ativar o sininho antes que vocês me perguntem sobre a série de Desgona, eu estou avaliando se a gente vai continuar ela ou não porque a recepção foi um pouco abaixo do que eu esperava e pode prejudicar a relevância do canal com o algoritmo do YouTube então eu estou dando uma olhada e assim que eu decidi, conforme for eu solto mais episódios ou eu dou um toque para vocês se a gente vai ter mais coisas, tá bom? então não precisa me perguntar, fiquem tranquilos que eu vou avisar vocês da minha decisão em breve é isso, mas continuando, vamos falar um pouquinho mais sobre o Playstation 5 o que acontece é o seguinte a Eurogamer soltou no site deles a seguinte notícia vários estúdios vão receber desse mês ou então já receberam, né? dependendo de quando você der essa notícia ou ouvir essa notícia os kits de desenvolvimento do Playstation 5 os kits de desenvolvimento de um console são basicamente os hardware especializados para a criação desses jogos que a gente vê saindo para o console nesse caso, basicamente o console consegue abrir qualquer pacote de textura você consegue descompactar aqueles pacotes que não podem ser descompactados porque senão pode ir a pirataria, pode ir a um monte de coisa então esses kits de desenvolvimento são normalmente muito caros e ao mesmo tempo extremamente restritos para determinadas empresas tem uns contratos gigantescos, porque meu, pode dar merda se isso cai na mão de uma pessoa que só quer piratear, que quer desbloquear o console e etc mas isso daí já vai começar a permitir que eles criem algumas coisas já comecem a testar ideias, conceitos, começam a aprender sobre o console porque vamos lembrar que sempre quando a gente começa uma geração nova a gente não tem o poder total dela a gente tem uma ideia do que vai ser a modificação em questão de gráfico, etc comentaram que vai ter o ray tracing no Playstation 5 só que a gente nunca tem aquele avanço monstruoso que a gente vê logo de cara a gente começa a ter ele lá para o meio e para o final da geração porque é quando as empresas começam a entender como utilizar como fazer a programação, como otimizar algumas coisas isso daí é um processo, é uma curva de aprendizado normal por parte das empresas eu lembro que quando lançou o Playstation 4, um dos jogos mais bonitos de lançamento era o Killzone Shadow Fall que era lindo, velho, lindo mas se você comparar o Killzone Shadow Fall com o Uncharted 4, Artifizan vocês vão entender porque esse tempo acaba resultando numa melhora e uma qualidade gráfica acima isso vale para qualquer console para os da Sony, para os do Xbox, da Microsoft, para os da Nintendo todos os consoles acabam tendo essa curva de melhorias conforme o tempo vai passando mas essa informação sobre essas empresas já estarem recebendo os DevKids foi dada pelo Jason Schreier da Kotaku que é o mesmo cara que fez o Exposed do Enten e que também confirmou que o próximo God of War já está em desenvolvimento eu fiz um vídeo sobre isso aqui no canal e aparentemente o envio desses kits de desenvolvimento para os produtores foi a razão pelo qual a Sony acabou revelando os primeiros detalhes do PS5 porque eles sabiam que ia acabar vazando em alguma hora então eles acabaram falando mano, vamos soltar logo que já existe e a gente já vai ter isso e isso como vocês saberem de base porque eles acabaram querendo pular o vazamento porque eles sabiam que ia acontecer é um negócio que é meio que inevitável hoje em dia com os kits de desenvolvimento do PS5 chegando aos estúdios eles acabaram tendo esse medo só que isso significa também que esse lançamento do PS5 não está tão distante então ele pode chegar em 2020 o que puxa o nosso próximo tópico que eu vou falar daqui a pouco só que antes, só citando o que o Jason falou ele falou o seguinte como eu disse no Kotaku Split Screen, que é o programa deles se vocês estão tentando entender porque a Sony aleatoriamente jogou as notícias do PS5 na semana passada uma razão que eu escutei foi que uma grande parte dos estúdios third party deles já estão com dev kits ou vão receber esses dev kits no fim do mês a Sony sabia que essa informação ia vazar então eles acabaram vencendo todo mundo nessa questão eles foram o próprio vazamento, é tipo isso mas como é um vazamento feito pela Sony, se torna uma informação oficial então isso puxa o nosso próximo assunto que a Eurogamer acabou soltando agora no comecinho do dia que é o seguinte o PS5 só vai chegar depois de março de 2020 ele não chega antes por que ele não chega antes? a Sony acabou confirmando que não vai chegar numa apresentação que eles fizeram para os investidores deles então a companhia acabou confirmando que o PS5 não vai ser lançado nesse ano fiscal que vai terminar em 31 de março de 2020 então como não chega no ano fiscal não chega antes de 31 de março de 2020 no momento que a Sony está investindo bastante na pesquisa do PS5 que está desde, se eu não me engano, outubro de 2015 pelo que eles falam aqui na notícia a companhia também informou aos investidores que essas novidades, esse monte de coisa que eles prometeram não vai chegar tão cedo, tá bom? e eles também estão falando que os investimentos que esses caras pudessem fazer para o PS5 vão valer a pena com o PS4 também porque vai ter a compatibilidade, etc então não é como se os caras fossem investir num negócio e deixar de investir no outro eles estão querendo manter o investimento nas duas coisas e também vai ter serviços que vão ser integrados no PS5 segundo rumores que é o caso do PS Now e também o caso da PlayStation Plus tá bom? e nessa apresentação a Sony também confirmou que foram vendidas mais de 96 milhões de consoles de PS4 ao redor do mundo é muito console, velho é muito console mas eu quero saber a opinião de vocês vocês estão animados para um PS5? vocês acham que tá muito cedo para ser lançado um PS5? vocês acham que tá muito tarde para ser lançado um PS5? coloca aqui nos comentários a opinião de vocês eu acho que isso começa a casar um pouquinho mais com o que eu tinha falado eu achava que ia lançar até junho do ano que vem eu tô começando a achar que vai lançar só em 2021 eu tô achando que eles vão anunciar oficialmente ano que vem ou nessa E3 desse ano e aí passa um tempo, passa um tempo tipo um ano, dois e aí eles lançam oficialmente mas como a gente tá começando a ver bastante informação acho que não vai demorar muito para a gente ver um anúncio oficial da empresa e também já mostrando a line-up de jogos iniciais o que a gente vai ver de lançamento com eles já saiu também a notícia eu fiz aqui um vídeo no canal sobre o primeiro possível jogo que vai ser lançado para o console porque vazou essa informação então tipo, os caras estão falando que parece que vai ser o Gran Turismo 7 o que seria legal porque como eu falei no outro vídeo o Forza tá dominando a parte de jogos de corrida ia ser legal ver um competidor de peso quando eles fazem certo quando conseguem fazer o Gran Turismo que todo mundo considera bom, os antigos quando eles conseguem acertar a mão vira um competidor de peso para o Forza apesar que ele tem o Forza Horizon que é um negócio totalmente diferente do Gran Turismo tem o Forza Motorsport que se assemelha um pouquinho apesar do Forza ser sempre um pouco mais arcade nesse quesito mas, falando disso eu acho que é isso aí pessoal eu acho que essa é a notícia que eu queria dar as notícias que eu queria dar para vocês eu espero que vocês tenham gostado eu percebi que vocês gostaram bastante dos vídeos de PS5 que eu estou trazendo aqui para o canal então não esquece de clicar em gostei de se inscrever no canal e ativar o sininho sobre Days Gone eu vou dar a notícia para vocês se eu vou continuar ou não com a série bem em breve porque senão eu não quero continuar com a série e prejudicar o canal de tabela, tá bom? e fiquem tranquilos que esses três vídeos de Days Gone que estão aí eu não vou remover então vocês tem pelo menos o começo o começo o maior e meia de gameplay do começo da história beleza pessoal valeu falou e até a próxima deixa aqui nos comentários qual que é o primeiro jogo que vocês querem ver no PS5 valeu falou e até a próxima fui tchau 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 tchau